um no break gente tenho aqui um no break de 600 watts de potência e ele transforma a energia da bateria de 12 volts para 120 para estar ligando justamente equipamentos como computadores aí o problema que eu fiz eu retirei a bateria daqui tá ele vem com a tampinha aqui olha onde você pode abrir a tampinha retirar a bateria eu tirei a bateria peguei aqui olha os dois fios olha como tá funcionando é muito simples gente você pode fazer isso em casa tá esse inversor aqui é esse no break aqui me custo na faixa de uns 350 a 400 reais é um mag eu não tenho certeza mas mais ou menos foi isso já faz um tempão que eu comprei ele estava guardado ali eu disse eu vou transformar esse no break em um inversor para estar usando aí o meu computador que é pequenininho ele gasta poucos watts e a energia aqui em pernambuco é 220 então eu precisei aqui gente mexer na chave seletora dele de 220 eu coloquei aqui para 110 115 é o que ele pede aqui tá ele tem essa chavezinha que liga e desliga ele não tem é ele não tem o no break no break que eu vou utilizar esse aqui estabilizador aliás ele é direto ó eu coloque 220 e liga tomada 220 coloque 110 ligue 110 então eu peguei a tomadinha dele se vem aqui olha tá passando por aqui por baixo e fiquei aqui no no break tá essa outra tomada aqui é dessa lâmpada aqui led que é 110 e 220 então como ela estava encandeando olha só vou apertar aqui ó a tomadinha aqui aqui gente nessa ele vem com seis saídas e nessas tomadas já tem energia tá tá energizado com 110 pode tomar um baita de um choque aqui então todo cuidado é pouco quando você for fazer a atualização do seu no break não esquecer que aqui tá entrando 12 volts e aqui já está saindo 110 se você tiver um no break que ele pode sair 110 ou 220 você pode estar utilizando para outras funções aqui eu tenho meu televisor que está ligada na energia da concessionária como ela é um pouco grande eu não vou utilizar essa tv na energia solar mas em breve eu vou estar comprando um uma tela um monitor para estar ligando utilizando o computador então quando estiver utilizando o computador vou ligar o monitor aqui e monitor de computador ele puxa menos energia então eu vou ligar o monitor aqui e vou estar ligando também o pc você pode ligar sua tv sim dependendo se sua tv for menor tá porque tua tv você tem que calcular quantos watts ela precisa tá então imagina que esse tv aqui tem é 300 watts de potência que ela é grande e eu ligo ela aqui nesse inversor de no break de 600 watts então eu já estou consumindo muito além de que você precisa mudar para 110 o botãozinho lá da sua tv então eu vou fazer o teste agora para não estar falando muito puxando muito assunto eu coloquei aqui um amperímetro esse amperímetro está fazendo a amperagem da bateria tá gente não a amperagem direto da energia de tomadas aqui etc tá eu coloquei ele para medir direto da bateria então quanto eu estou consumindo a bateria eu vou mostrar pra você aqui olha tá aqui a o carrego da mãe da minha bateria tá carregando ainda um pouco que já são quatro horas da tarde tá em 12 12,6 né então não tem nenhuma pé sendo carregado aqui que a energia já tá indo embora o sol já tá quase que quase se pondo então a gente tem que verificar isso aqui é muito importante tá 12.6 não é agora eu vou mostrar lá no eu vou mostrar aqui de quanto é que vai ficar de lá depois que eu ligar aqui então eu vou desligar aqui e 0 tá eu vou ligar inclusive essa luz aqui olha que eu tô usando é da energia solar ela vai dar até uma queda de energia o fio tá vindo daqui olha a tomada tá sendo ligada aqui que eu coloquei uma tomada aqui só para energia solar eu coloquei uma aqui puxei a fiação tá vendo por dentro dos conduítes esse aqui é da energia solar 4 milímetros gente e ele tá passando para cá depois eu vou colocar mais uma tomada aqui e vou estar ligando fazendo outra tomada de energia solar quem sabe em breve eu nunca mais utilizo a energia da concessionária aqui eu tô utilizando a energia do som e tô ligando aqui a tv tá aqui é 220 e aqui é 12 volts então a tomada vem por aqui por esse cabo e liga aqui aí agora eu vou estar ligando o botãozinho aqui do do sombrake deu uma queda de energia bem baixinha e aqui olha 3 0,3 ampere 0,3 deve ser mais ou menos uns 300 miliamperes aqui né que ainda não está em um pé tá tá em miliamperes aqui um pé quando passa para cá agora eu vou ligar a luz a led 110 e olha já subiu aqui para um pé então essa lâmpada sendo ligada sendo ligada o dia todinho você já sabe que você vai consumir um pé mais ou menos 7 ampere mais 3 ampere aqui né que é só para alimentar o 0,3 300 miliamperes que é só para ligar aqui o inversor e agora gente eu vou desligar a luz aqui ele vai cair lá 3 não é agora eu vou ligar aqui o pc é um pc pequeno né é um pc de porte simples que é bem mais econômico né então vou ligar aqui vai dar uma queda de energia e só porque eu liguei esse botãozinho aqui olha gente já tá consumindo tá vendo então às vezes você tá usando o computador você só desliga o computador aqui e não desliga o no break ou essa tomadinha aqui já está consumindo tá tá consumindo energia tá você vai trabalhar vai passear para onde você for mais seu computadorzinho tá consumindo energia sem necessidade então é bom olha sempre quando você terminar de usar o computador você desliga essa tomadinha aqui ó olha como diminuiu isso é a mesma coisa para energia da energia da energia da de concessionária tá eu vou ligar de novo viu que subiu para 2 ampere ali o pico aí agora eu vou ligar o botãozinho aqui aqui do do pc e vou focar a câmera aqui para ver qual é o pico de energia que ele vai puxar para funcionar olha pronto já ligou 2 ampere no pico ele aumenta um pouco a operagem mas depois ele estabiliza e aqui olha a tv está conectado aqui pelo cabo hdmi tv já está reiniciando ali o computador olha tudo funcionando certinho certinho aqui na energia solar e eu vou vou mostrar para você lá no controlador de carga olha já ligou ali vou mostrar para você lá no controlador de carga quanto baixou estava em 12.6 não é volts vamos ver lá quanto baixou então olha essa essa aqui é essa aqui é a amperagem 2 a 3 ampere essa é a amperagem que vai ficar sendo consumida a cada hora é 3 ampere por hora tá 3 ou a amperagem qual ele se estabilizar mas ele fica puxando isso aqui olha só eu coloquei aqui um adaptador peguei os dois fios lá da bateria que eu retirei daqui coloquei um adaptador coloquei negativo e positivo isso é muito importante você ter cuidado para não virar a tomada não inverter a tomada que se você inverter a tomada você vai estar enviando energia positiva para o o no break certo sim gente é um negócio muito bom é que eu quero dizer para você que ele mostra alguns sinais olha ensinar aqui a bateria significa que está sendo utilizada a energia da bateria tá esse aqui é um sinal de alerta por exemplo quando a bateria tiver descarregando ele vai dar um sinal aqui que tá bateria tá fraca para você tomar outra providência né então é tomadinho aqui dito amperagem aqui olha tá nessa aqui e o que eu vou mostrar para você agora tá ligado tá ligado ali o pc normal funcionando eu vou acionar aqui né e tudo funcionando aqui ó tudo funcionando aqui ó girando a ventoinha tá pc ligado no no break e